Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Eu sou o Drico Gamer e estamos aqui com mais uma premiação do FUT Champions. Mano, só os top de elite aí, 29 barra 1. Se você é novo e chegou agora aqui, mano, já trata de se inscrever no canal, deixar aquele like lindão e clicar nesse sininho danado aí pra receber as notificações dos nossos vídeos. Não se esqueça de me seguir lá no meu Instagram, arroba Drico Gamer e me segue lá. Eu vou fazer um sorteio de um PS4 novinho pra vocês. Na semana que vem eu vou falar sobre ele, então já siga lá no meu Instagram pra você ficar ligado, beleza? Vou parar de ficar enrolando muito nos vídeos. Muita gente fala, Dricão, se enrola muito, mano. Começa logo o vídeo. A gente vai começar direto e quando tiver uma divulgação eu vou falar o mais breve possível e uma vez só, beleza? Então, rapaziada, tem muita gente que vai falar, Dricão, se enrola demais, mano. Essa vai ser a última vez, eu prometo, tá? A gente tá soltando vídeo todo dia agora, ao meio-dia. Então, mano, fica ligado aí no canal pra você acompanhar e eu quero ouvir você, mano. Não, isso não tá legal, faz desse jeito. Isso não tá legal, faz dessa forma. Eu tenho um Elite do FIFA, galera. E eu ia abrir aqui três contas de pessoas que pegaram Elite, tá ligado? Que nunca na vida tinham pegado e não conseguiam, mano. Falavam que não ia conseguir. Fizeram o meu coach. O curso do Dricão não sou eu que dou aula. Eu tenho dois Pro Players contratados que dão aula pra rapaziada aqui do meu grupo, tá bom? A gente tem dois grupos. Já temos quase 400 pessoas, tá ligado? No nosso curso e eu indico demais pra você fazer. E nesse domingo é o último dia da promoção do valor. Então, mano, clica aqui embaixo na descrição. Vai ter o nosso Instagram e vai ter o nosso WhatsApp pra você falar com o Pedro. Garante a sua vaga. Você paga apenas uma vez no coach. Você não precisa ficar pagando coach toda hora. Igual, às vezes, você pega uma pessoa pra fazer. Ah, eu gosto daquele Pro Player. Você te cobra 200, 300 reais. Faz uma aula com você. Depois te cobra de novo pra fazer de novo. Então, galera, com o Dricão da Massa, paga apenas uma vez. Tem o grupo de WhatsApp de suporte pra você tirar todas as suas dúvidas. E ainda recebe um material totalmente grátis durante o ano inteiro. E suporte, né, galera? Que é o melhor. Então, eu me alonguei só um pouquinho. Mas pra dizer pra você que isso não vai se repetir. Eu também dependo do YouTube aqui. Dependo da divulgação. Espero que você entenda que esse é o meu trabalho. Eu tenho que divulgar. Eu vivo de divulgação e de visualização. Então, galera, você que é Team Drico, mano, deixa o like. E você que quer participar aí do nosso grupo, mano, do coach do Dricão, mano. Elite no FIFA. O link tá aqui na descrição. Clica aí no Instagram e chama lá no WhatsApp, beleza? Vamos pro nosso videozinho de hoje. Ó, tô aqui na premiação do Edsonzão da Massa. Ele pegou um 29 barra 1. Porque o cara é Elite. O cara é brabo demais. Pegou aqui Elite 1 no bagulho. Vamos aqui, mano, para o primeiro Player Pick. Vamos ver quem vem no bagulho. Guerreiro da Massa, gente. Tiramos logo o Guerreirão 84. Temos mais um jogador aqui, Dricão. O que você me diz, Dricão? Olha só. Vem ali o Anselmo da Massa e vem aqui também, ó, o Nacho Fernandes. Nacho Fernandes aqui, mano, lateral direito. Olha só, rapaz. Quem apareceu? Ricardo Pereira, o monstro. Que cartinha fantástica, hein, rapaziada? E faz o VAR do All Count, meu amigo. Faz o VAR do All Count. Vamos ver se vem alguma coisa. Vamos ver se vem alguma coisa. Olha só, não é o All Count no bagulho. Não é o All Count no bagulho, é da França. Vamos ver quem vem. Olha só, meus queridos. Informezinho. Legioné. Legioné 82. Alexa, me dê um número de 1 a 3. 2. Aí, ó. Ela falou 2. Então vamos no pack do meio. 1, 2. Vamos abrir o pacote do meio. Será que esse assistente virtual aqui, mano? Vai ajudar no Vigão? Posso até fazer um vídeo depois sobre isso. Vamos ver se deu sorte. Meu Deus, o All Count. É o All Count no bagulho, rapaz. Ai, meu Deus do céu, cara. Godinho 88, mano. Vamos dar um beijinho, né? Hum. Meu Deus, mano. Olha só, mano. Alexa tirou um jogador aqui, mano. O All Count 88, rapaziada. Cada uma que a gente inventa. Tocar o alvo de um jogador aqui no call. Certo? Não, não. Chega. Olha lá, ó. Outro All Count no bagulho, rapaz. É da Inglaterra. Quem que é esse fera aí? Quem que é, rapaz? Harry Kane 89. Respeito, Dricão da massa. Respeito, Dricão da massa. Mais um All Countzinho. É, não é só assistente virtual que tira o All Count, não. Dricão também, rapaz. Vamos lá, ó. Vamos para o primeiro pectinho of the week aí, mano. A seleção da semana. Será que tiramos alguma coisa? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Será que a gente consegue imitar o All Count no bagulho? Já é uma esperança, hein? É da Espanha. Quem que é da Espanha, Dricão? Do Real Madrid. Quem que é? É o grande Nacho Fernandes 84. Grande Nacho Fernandes. Olha só, rapaziada. Olha só, rapaziada. Poderia ter sido melhor, mas tiramos apenas o Nacho Fernandes. Tem com ele o Kleiber. Kleiber e o Legione, que a gente já tirou ali também, mano. Então, tá a Espanha de novo, Edsonzão. Garantia Nacho Fernandes na seleção da semana 20, mano. Meu Deus do céu, de novo, Nacho. O dia vim de maca, viu? Meu Deus do céu, cara. Mais um jogador aqui. Nacho Fernandes. E vamos ver se a gente dá sorte grande, né, papai? Vamos lá, rapaziada. Estou aqui na conta do meu parceiro. Esse cara eu gosto pra caramba desse maluco, mano. Adriano, meu xará. Família Ultimate Club. Segue o Instagram dele aí. Tá mostrando na tela pra você, mano. Ele tem o Instagram bombado de FIFA aí. E o cara é brabo demais. Ficou Elite 3 no bagulho, rapaz. Tem que respeitar o brabo. Vamos abrir aqui o primeiro Player Peaks. Vamos ver quem que a gente tira pro família do Ultimate Club, mano. Olha só, tiramos o Molê. Tiramos ali também o Acerbi da Massa. Vamos pra mais um jogador aqui. Dela Maceta. Olha só. Olha só, família. Tiramos o Pleia. Pleia 86. Também dá pra fazer um DMZinho. Top, hein? Vamos pra mais um jogador. Será que a gente consegue um Insinhê? Olha só, rapaz. Ricardo Pereira. Vamos lá, papai de jumbo de jogadores. É o pack de 100k. Eu tô aqui. Todo patrão, ó. Todo patrãozão. Manda aí, coisa boa pra nós. Walkout no bagulho, família. É o ex-melhor do mundo? Não. Bate do Bate, mano. Olha o walkoutzinho Rockfit. Rockfit da Massa, velho. Tiramos o Rockfit 86. Matuidi, Mahrez, Oscar, Aleolá. Vem os cara top aqui, mano. Vamos para o pacotitinho of the week. Será que vamos mitar? É agora, Donniei. Tem que ajudar nós. Walkoutzinho pra fechar. Nossa, velho. Não mandou nem o walkout, mano. Quem que é esse aí? Quem que é esse aí, velho? Portu, gente. Aí é triste demais, hein, mano. Aí é triste demais. E família? Chegamos ao final aqui, mano. Da conta do Família Ultimate Club. Vamos tentar aqui na conta do Wendel. Pra ver se a gente consegue abrir lá no SharePlay. Valeu, família. Segue aí o Instagram dele. O cara é brabo demais. Tamo junto, mano. Vamos lá, rapaziada. Tô aqui na conta do Wendel, monstrão da massa. Quem jogou pra ele foi o Nenê Eterno. O cara joga demais. E o Wendel é meu parceiro. Um abraço, Wendel. Valeu demais aí, mano. Sempre faz o SharePlay aqui com o Dricão. Tamo junto, meu parceiro. Vamos ver aqui. Pegamos aqui já no Rivals pra ele. Vamos ver aqui no Food Champions como que o Nenê ficou essa semana. Olha só. Elite 1 é sempre Elite 1, né, mano? O cara é brabo demais. Se você quiser que ele jogue na sua conta. Chama o Nenê aqui, ó. Siga aí ele no Instagram, tá? Fala que viu no vídeo do Dricão. Que ele vai te dar uma moral monstra. Lá vai jogar pra você. Vamos ver quem vem aqui logo no primeiro PlayerPix. Leodionet ali, mano. Meu Deus do céu, viu, cara? Aí é triste, Leodionet. Que só vem agora, por favor, viu? Venha logo, viu? Vamos ver ali. O Anderson, tá bom, mano? Henderson, 85. Temos também mais um jogador aqui da massa. Esse é da maceta, velho, ó. Vamos ver ali. Meu Deus do céu. Molê. Vamos pegar esse Molê, 84. Já joguei com ele com um informezinho. Acho que é 8-1 que ele tem. Muito bom, bicho. Esse é o time aqui que eles estão montando ali. Já tem o Messi, 9-9. Time bruto demais, mano. Vamos ver se a gente consegue melhor ajudar eles aí. Tirando o jogador top pra valer mais coisas. Vamos aqui no pack de 50k mesmo. Logo de cara. Pra ver aí se a gente já dá aquele esculachado, Daniel. Esculacha aí, mano. Pacotinho top pra nós. Vamos ver aqui quem vem. Será que é o walkoutzinho? Não é o walkout. Da Croácia, meia esquerda. Vamos ver quem é ali do Bayern. É o grande perecite, 84. Vamos lá, rapaziada. Olha só isso aí, mano. Mais um pacotinho. Será que vamos tirar a sorte grande? Vamos tentar, né, rapaziada. Vamos tentar. Nada de vinho ali. O walkoutzinho. Esse pack é do Brasil. Zagueirão da massa. Quem que é, mano? É o Miranda? Mirandão da massa. Vamos lá. Mais um pacote aqui, galera. De 100k. Pacotinho de 100k. Tem que vir dali aí. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Não vem. Tá triste hoje. França. Goleiro. É, meu Deus. Hoofer. Mega pacotinho. Será que nesse último pacote normal a gente vai dar uma estralada, mano? Tiramos de 100 mil nada. De 50 nada. Olha só, nada também, mano. Outro croata. Atacante. Mansu... Mansu Kitsch, eu ia falar. Mas não é ele, não. É o Klamarit. Klamarit. Vamos para o Pactin of the Week. Tony A. Mando o 88 mais aí. Mando o melhor. Mando o Ricardo Pereira, pelo menos. Mando pelo menos o Ricardo Pereira. É o walkout, ó. Ó. Tô sentindo que vem. Tô sentindo que vem. É o ilicite 88, mano. É o melhor da semana, rapaz. É o melhor da semana, rapaz. Ilicite 88. É o melhor da semana. Rapaz, junto com o Insinhê. Tiramos o melhor jogador da semana. Só vamos no bagulho, rapaz. Respeita o Dricão. Deixa aquele like monstrão aí. E só vamos. Tiramos o ilicite. Cara, é o melhor jogador da semana junto com o Insinhê. Que também é 88. Eu ainda prefiro o Insinhê. Tiramos o Acerbi e o Nacho. Tá bom demais, mano. Bom demais, cara. Ó, vamos ver. Tá valendo ali 46 mil, 45 mil. Vamos ver. Manda agora pra gente aí um Pereirão da Massa. Manda o Pereirão. Eu acho que o Insinhê é difícil. Eu acho que é difícil. É outro de novo, rapaz. Vem o Dricão. Vem o Dricão, rapaz. Vem o Dricão. Dois ilicite no bagulho. Outro 8. Duas vezes o melhor da semana. Duas vezes o melhor da semana. Cê é louco, ó. Pode parar, velho. Pode parar. Mesmo na seleção ruim, ainda temos sorte. Tiramos de novo o Acerbi. E aí tiramos o Boomer, mano. Muito obrigado aí, Nenê Eterno, por ter jogado na conta do Wendel. Tem prestado pra gente aqui. Valeu demais, Wendel. Tamo junto, meu irmão. Eu espero que vocês tenham gostado de verdade. Me segue também no meu Instagram. Se quiser fazer um coach do Dricão, também tá tudo na descrição aí. Vou ficando por aqui. Forte abraço do Dricão e... Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.